É bomba meu querido, vazamento indica sim o fim de Fear the Walking Dead na sua oitava temporada É isso mesmo que você tá ouvindo, seguir os caminhos da série principal Isso aparentemente tá pra acontecer e eu sei que muita gente vai perguntar por que disso? Por que que vão querer finalizar agora e o que que pode acontecer nesse final? Pois é, eu vou explicar e falar tudo sobre isso nesse vídeo Se você quer saber cola aqui que tá bem interessante e bem importante Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem Espero que você também esteja, eu sou o João Victor e pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer um vídeo pra falar sobre Fear the Walking Dead Sim, o primeiro spin-off existente de The Walking Dead Que agora a gente tem uma notícia que não é muito boa aparentemente Sem enrolar, quero pedir muito que você clique aí no like, me ajuda demais na divulgação Se inscreve no canal, falta aproximadamente duas semanas pra The Walking Dead voltar E claro, se você quer garantir sua camiseta aí pra série, o link tá aí embaixo na descrição Vai lá conferir E é o seguinte, né? Depois de algum tempo sem falar de Fear, você que acompanha o canal aí deve ter visto Que há quase duas semanas eu fiz um vídeo atualizando sobre as gravações Nesse vídeo, inclusive, eu mostrei que aparentemente estavam gravando a série Nesse lugar que é um museu de trens e também tem um museu pra crianças Várias estruturas de crianças e outras coisas Pois é, estavam gravando aqui e a possibilidade bem grande é desse lugar representar a sede do Padre Que é aquele grupo que terminou aí a sétima temporada com eles levando Morgan e Madison, né? É o grupo que captura crianças e essas coisas tudo Um grupo bem organizado que a oitava temporada vai abordar muito sobre isso E tipo, por mais canseira que foi a sétima temporada É pelo menos um pouco interessante essa questão do Padre e eu tô até curioso Mas aí que tá, eles seguem gravando, tem muito mais coisas acontecendo Mas aí chegou uma notícia em paralelo Pegando muita gente de surpresa Tá aqui, a notícia veio desse site aqui chamado Showbiz441 Tal de Roger Friedman É um desses insiders aí e tudo mais que vazou a informação É isso De cara, não é uma informação oficial Como eu disse, tá até no título aí Vazou essa informação por meio desse cara Mas eu gostaria de lembrar todo mundo que quando The Walking Dead foi anunciado o seu fim Que a série acabaria Antes da EMC fazer o anúncio oficial Algumas semanas antes, no caso Aconteceu um vazamento antecipado de uma forma muito parecida Mas tá aqui, tem várias páginas brasileiras lá dos Estados Unidos Vários meios comentando essa informação E olha o que escreveram A era dos zumbis está acabando na EMC Fontes me informaram que Fear The Walking Dead O spin-off de The Walking Dead vai seguir o show principal Terminando a série na próxima temporada A temporada 8 Pois é A série The Walking Dead em si está terminando com a sua temporada 11 agora E Fear The Walking Dead está gravando o seu fim agora Pois é, meu querido Como você pode ver, é impossível a gente confirmar nem nada do tipo Não tem como a gente saber que é verdadeiro Porque é só informação bem rápida, bem rasa Mas sim, o que eu quero dizer é que você acreditando nessa informação ou não Faz muito sentido para o que está acontecendo com a série e outros pontos que eu vou explicar aqui Primeiro, do ponto que faz sentido é que é um spin-off que já prolongou muito Eu não lembro um spin-off de uma série que prolongou por 8 temporadas igual Fear está prolongando E Fear a gente sabe que é cheio de altos e baixos desde o início Sendo que ponto alto é a menor parte da série E aí eu quero seguir para outro ponto do porquê faz sentido Eu quero seguir para a parte do porquê terminariam agora Isso aí que eu falei seria uma das coisas E outro seria por conta da queda de audiência gigantesca que a série teve de anos para cá E também a falta de interesse dos fãs Com a sétima temporada que foi bem desastrosa em termos de avaliações e várias coisas Vários sites tipo Rotten Tomatoes, IMDb e outros avaliaram de forma péssima Tanto do lado crítico quanto do lado dos fãs mesmo Se a sexta temporada da série foi muito boa, tipo, seguiu muito bem A sétima baixou o nível total, parece que é outra série, sabe Baixíssimo sucesso Aí você pega outro ponto também que favorece para o fim da série A nova era de spin-offs de The Walking Dead A série de Rick e Michonne, que é a mais interessante A série do Daryl E a série de Maggie e Negan A nova era que inclusive eu falo Porque como eu disse num vídeo recente Tales of The Walking Dead, que parou agora Encerra a era de spin-offs que não tem comprometimento em ligação direta com a série principal Só uns crossovers ou outros, tipo de Fear, de World Beyond Mas agora os próximos spin-offs têm o comprometimento direto De continuar e explicar coisas que não colocaram na série principal Ligação direta Então sim, faz muito sentido a MC estar agora centrando todos os seus esforços Nesses três próximos spin-offs E terminar Fear abre brecha Tanto para o orçamento deles ser remanejado e colocado mais nesses novos Quanto para o foco deles, né? Mais um ponto que faz muito sentido para essa informação do fim de Fear ser verdadeira Como eu disse, a gente ainda tem que esperar uma palavra oficial Mas eu tô começando a sentir que vai acabar sendo isso mesmo E eu quero dizer A gente entra no outro ponto Isso significa que agora eles estariam gravando o final da série E inclusive tá aqui novas imagens recentes vazadas de gravações da semana passada Que aconteceram lá em Savannah de Fear The Walking Dead Pois é, foi numa rua ali que fecharam, ambientaram bem pós-apocalíptico Você pode ver o carro e tudo mais E uma casa também, que gravaram muito dentro dela Você pode ver, tamparam de preto várias coisas pra ninguém ver nada Colocaram muito trem, muita gravação interna dentro dessa casa Aqui também um outro ângulo que você pode ver Parece muito uma casa abandonadona e tudo mais Que algum dos sobreviventes vai se abrigar ali Sim, não tem nenhuma confirmação de atores que viram nesse negócio Mas eu quero dizer, mesmo essa sendo a última temporada Ainda tá longe deles terminarem de gravar ela Por enquanto, nesse momento, devem estar ali entre o episódio 4 e 5 ainda A temporada tem 16 episódios Mas aí eu quero chegar num outro ponto O ponto mais sobre história Que eu sei que muita gente vai querer saber e perguntar Esse final então sendo real Oitava temporada que acaba O que que deve acontecer nesse fim? Pois é, isso seria um ponto importante E me empolga mais do que se a série fosse continuar Porque essa próxima temporada é sobre esse grupo Que é o Padre, né Vai abordar esse grupo grandão Que captura crianças A gente vai ver o desfecho disso Qual que é a importância disso Se eles têm ou não uma ligação com um outro grupo maior Tipo o CRM, por exemplo A gente viu que eles são bem poderosos, né Tem barco aí que era da Guarda Costeira dos Estados Unidos Então eles devem ter armamento militar grande e tudo mais Tudo indicaria pra um final com grandes coisas E conexão com o resto do universo de The Walking Dead Creio sim que a série se encerraria com a Madison viva Centrada na protagonista que começou Finalizando a série Pode ser inclusive esse um dos motivos ali por trás Eles terem voltado ela agora pra essa oitava temporada Óbvio, sendo o final mesmo Vai ficar então a gigantesca expectativa Pro reencontro de Madison e Alicia Mesmo que a atriz saiu da série Ela fazia uma pontinha no final reencontrando É a nova expectativa aí Mas essa nem seria a parte mais interessante na minha opinião A parte mais interessante é que Eu acho que eles não terminariam essa série Sem dar brecha pra um crossover Só que agora um crossover ao contrário Não trazer alguém de outra série Mas um personagem terminar Dando caminho pra aparecer em outra série Eu acho que o principal que poderia acabar fazendo isso É o próprio Morgan, né Que já citou na série várias vezes A vontade dele de voltar pra Alexandria E cancela e voltar de novo Meu querido, seria um prato cheio Uma oportunidade de ouro Eles terminarem Fear the Walking Dead Agora, que é essa oitava temporada No exato momento em que as outras séries do universo vão lançar Seria uma oportunidade de ouro Pra eles colocarem o Morgan no final ali Falando que vai voltar pra casa Sei lá, junto com a Grace e a bebê Que com certeza daria uma brecha gigantesca Pra um dos maiores reencontros que poderiam acontecer Reencontro do Morgan com o Rick Depois de tantos anos Exatamente Esse seria um dos mais icônicos da história do universo Porque a primeira pessoa no apocalipse que o Rick encontra é o Morgan Eles tem a conexão ali de início Que eu acho que eles não poderiam encerrar o personagem do Rick Igual podem encerrar na série Sem mostrar ele se reconectando com o Morgan Ainda mais que os dois continuam vivos Em lugares diferentes, distantes Mas eles podem com certeza fazer uma amarração Pra isso se conectar Porque já prometeram que a série do Rick É pra despedir e encerrar o personagem Mas pra ele reencontrar o pessoal Se despedir das pessoas E esse é um dos pontos também que tá me fazendo acreditar Mais ainda que essa informação pode ser verdadeira mesmo De que realmente Fear vai acabar na oitava Então sim, meu querido Eu acho que a gente vai ouvir mais sobre isso em breve Tá tudo indicando muito pra isso Mesmo que seja só informação de um cara de um site lá Também as gravações de Fear estão muito privadas Ninguém fornece muita coisa Não vaza muita coisa Fora aquela questão que a gente lembra também Dos blindados de Fear estarem lá ainda Nos estúdios de The Walking Dead mesmo Que, sei lá, pode indicar um crossover Pode indicar alguma coisa Seria muito show É mais um ponto que tem muita coisa se ligando Eu quero que você que tá assistindo Coloque nos comentários o que você acha Se você acha que essa informação é verdadeira Se você acha que vai acabar ou não Se você acha que merece acabar Clica nesse like aí Me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal Pra você não perder nada Logo tem muito mais atualização Muito louca Sobre a série principal que tá chegando Vazamento também vou trazer No mais é isso aí Logo eu tô de volta Um abraço Fui! Tchau! 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 Tchau!